Gosto de ter uma oportunidade de ter ali no nosso estúdio o grupo teatral Flá do Flá com peça que é o extrato de uma peça de homem prisioneiro na segunda parte que retrata julgamento de Amílcar Cabral. Música 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 Deparados, por causa do isolamento tecnológico, através do Facebook, Instagram, Viber... Pois, pois, reconheço que o relacionamento entre os casais tem vindo a perder a fulgocidade amorosa, pois há uma tendência para o aumento do ato de fazer amor pela via virtual do que pela via que proporciona mais amor entre os casais. Mas, pense que os argumentos aqui apresentados são mais do que suficientes para que possam autorizar a viagem do sonhador da nação crioula para o abismo. Camaradas e compatriotas, devemos todos, mas principalmente os quadros especializados nesses assuntos, dar a melhor atenção aos problemas da economia, da saúde, da assistência social, da educação e da cultura, para melhorar o nosso trabalho de maneira significativa e estarmos aptos a resolver os grandes problemas que teremos de enfrentar com a nova situação que ele está criando. O que quer o homem africano é ter, e nós citamos, a sua própria expressão política e social. É isso exatamente o que quer o homem africano de Guiné e Cabo Verde. Mas nós chamamos a isso independência, quer dizer, a soberania total do nosso povo, no plano nacional e internacional, para construir ele mesmo, na paz e na dignidade, à custa dos seus próprios esforços e sacrifícios, marchando pelos seus próprios pés e guiado pela sua própria cabeça, o progresso a que tem direito, como todos os povos do mundo. Chega de discursos, ultrapassados! Agora vivemos uma realidade muito avançada. E esse discurso não é compatível com o modernismo. Sem querer ofender. Vamos embora! Parece que a nossa amiga não tem clarevidência. Não consegues ver que o Amílcar Cabral é um homem de luz. Os nossos sonhadores não contemplam a vossa existência, pois não lhes é concedido essa faculdade. Por isso, muitas vezes, eles perdem o controle das personagens que se revoltam contra o próprio sonhador. Não quero nem saber. Isso, para mim, revela a ignorância, que traduzirá em fracasso, devido à incompetência no processo da liderança. Nós, entrados nos sonhos deles, apenas para influenciar, nunca para determinar as suas ações. Qualquer semelhança constitui uma mera coincidência. Por isso, em determinadas situações, algumas personagens invocam o sonhador nos seus discursos por mero interesse de trarem algum dividendo político. Chega! Chega disso! Iaçú. Vamos embora! Eu quero a minha liberdade enquanto homem! Não! Senhor! Não me faça apresonar! 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 Por que a casa acabe e eu espesso, se acerto é um salvo de palmas! Para a casa acabe e eu espesso, se acerto é um salvo de palmas! Hoje eu aprecio a espécie de teatro do grupo Flá do Flá e gostaria de receber Sabino Baeza, que é o presidente do grupo. Bom dia, no Armatiga Pali, bem-vindo mais uma vez e bom ano, Sabino. Muito obrigado e igualmente a casa é nossa. A casa é nossa. E espécie de teatro completamente moderno. Foi o que sei que enchente. Obrigado, Sérgio. Na verdade foi escrito em 2015, estreado em 2017, que ele é só um extrato, porque a peça completa tem três atos. Tem o extrato de peça Homem Eterno Prisioneiro, onde ele faz um simbiose entre a teoria da evolução e a teoria da criação humana. Dentro daquele simbiose, ele não apresenta o homem que procura ser liberdade. Então, ele não está o cabo, bem-vindo, apresenta a Milka Cabral no terceiro ato, que ele também julga-lhe pelo facto de ter sonhado um cabo verde que não tem hoje. E mesmo dentro do julgamento, ele acaba libertado para um estágio de conhecimento superior, porque está considerado uma... Na verdade, sonhadores têm essa sonha, mas alguns personagens, se sonham, podem revolta contra ele, ou até personagens podem invocar nesse discurso político meramente para ter algum dividendo. Então, naquela perspectiva, que a dramaturgia está libertada daquela prisão do abismo, entra num outro estágio de conhecimento. E que ele foi o nosso primeiro atuação dentro desse ano ali, 2021? Ah, 2021, que ali foi a primeira atuação. É um desafio que, na verdade, a peça tinha sido interpretada por outros atores, então, quando a produção entra em contato conosco, nunca podia fazer uma desfeita para uma parceira que não tem uma família. Então, eu tive que fazer um trabalho árduo para que o ministro ensaia altas noites para poder trazer aquele que se apresenta ali. Ainda acredito que o Mambu fica orgulhoso, para o homem fica arrepiado. Não, fica orgulhoso com tudo isso e, sobretudo, com a advogada do diabo. Ele queria levar o cabelo para o abismo, mas ser de outra dimensão, o cabelo quer deixar leve e levar para ele para continuar nesse abismo. É peça inteira e quanto tempo? Só quando tem um som, se está lá para não trazer para ele ou não? A gente fica curiosa com aquela outra parte. Sim, peça inteira está de 40 minutos. Então, normalmente, o padrão de espetáculo, de teatro, é 40, 50, máximo uma hora. Porque a gente pensa, mas nunca pode cansar o nosso público. Ao mesmo tempo, a gente tem que criar, fazer com que a nossa dramaturgia seja intenso e que, para além de atores, vive a realidade que a Sata interpreta, faz que quem se assistisse também se sinta agradável, tanto com o conteúdo, com a forma estética, como a gente está apresentando, e com o próprio tempo para fazer. É uma coisa que é boa que me acertou. Agora, presidente, conta a maioria que o Grupo Flávio 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 manteve durante todo aquele tempo. O que é que eles ficam fazendo? Eles também ficam isolados, sem trabalho, sem se apresentam. Sabe, mas a apresentação fica complicada. Mas eles ficam fazendo nada online, já que o mundo inteiro readapta em uma forma digital. Sim, logo no primeiro, no princípio, na março, quando foi decretado o estado de emergência, então não continuam até a ensaio, mas utilizando o Zoom, né? Embora é cair igual. É cair igual. Mas, dentro de limitações, não bate, adapta. No julho, atores chamam, falam, não mesmo se faz uma reunião, não está cumprindo tudo com as regras sanitárias, mas não mesmo se faz uma reunião para não adaptar a nova realidade. Então, quando não fizeram a reunião, não tive a conclusão, mas dia 15 de julho, não está começando os ensaios. É claro, com algumas limitações, nunca está conseguindo cumprir tudo. Exercícios que não tem estado, não está trabalhando, mas aquilo que é possível, não está fazendo. Depois, no bem, lança um desafio que é, trabalha mais monólogo, que não te acaba para pôr um ator na palco, então ele está na palco sem máscara, nós, de forma, terás orientação. Daí que, de tudo que é monólogo, que é apresentado, no nosso festival que não fazia ano passado, 4ª edição, 4ª edição, 4ª edição, nos seleciona, 12 dicas monólogos, nos seleciona Fome 47 e 3 Dias na Vida do Morto. E foi um sucesso para aquilo que o público fala. E que as 12 monólogos nos selecionassem na perspectiva de ser um força para aquela fase que não se atravessa ali. Fome 47 pede a pessoas a resiliência que o povo cabo-verdeano adquire durante todos os períodos de fome, para hoje não tem um cabo-verde que não tem hoje. E 3 Dias na Vida do Morto para dar pessoas força porque a tendência atual é para pessoas que entrem em depressão. Então, 3 Dias na Vida do Morto é precisamente para fazer hoje a mocotelida com a situação sem que ser vítima de própria situação. E qual que é a perspectiva para 2021? Oi, 2021, no TASPA, se na 2020, que não está em plena pandemia, não conseguiu fazer, realiza a 4ª edição do Festival de Arte nacional, com cunho internacional, então, acho que 2021 está certo. E o seu traliletro. Com certeza, sim. Muito bem. Muito obrigado. Então, calma que a mensagem para o dia de hoje para quem está lá na casa está acompanhando. o que eu quero falar é que, assim, todos os que estão na casa, quem os limita ao confinamento mental. Mas, mesmo que a situação complique, que não está em uma situação que está permitindo interagir com pessoas, a mente não pode trabalhar através do campo de energia que a mente está permitindo entrar em contato com outras pessoas, sem que não esteja junto com elas. E nós não devemos adaptar a situação de momento, mas nunca que para. Sempre que inova e que produz, porque Cabo Verde é capuz e para. Nós, um estado insular, se não para, não se condena a nossa cabeça. Então, e nós, como nós estamos na leite do dia atlântico, não tem que ser a prova da resiliência e da resistência humana, porque nós que estamos conectando com os quatro cantos do mundo, não está na meia para não conectar-se. aí é fundamental que nós não interiorizamos, mas nunca, nunca pode parar. Não pode adaptar a situação e o momento e não triunfar com a própria situação. Muito obrigada, Sr. Sabino. Até uma próxima. E me já não está assim, está a espera. Sim, muito obrigado. Muito continua sempre disponível para... Para o show da manhã. Para o show da manhã. e para qualquer projeto que, sobretudo, não quer contemplar a televisão de Calverde, num projeto que não tem de resgata patrimônios imateriais. Então, não tem para não bem passar para formato audiovisual para essa jornada de Badiu e que está com você no interior de Santiago e que não está resgata tudo que é patrimônio. Então, não sabemos que a parceria ali não é. E depois, já não tem aquela conversa de fixa. Sim, ok? Acho que isso é mesmo as aulas de teatro. É necessário. É necessário. E o Francisco Fragoso falou que nós é ator, nós é artista naturalmente. Agora, não tem ele dentro de nós, só que não é um... A amiga tem dúvida, mas minha atriz agora falta agora. Obrigado. Um bom dia para nós também. Igualmente.